Foram divulgadas nesta terça-feira imagens que mostram o resgate incrível de um cozinheiro de navio que sobreviveu quase três dias preso em uma bolha de ar no barco dele que afundou na Nigéria em maio. O mergulhador Nick Van Herden tomou o maior susto de sua vida. Ele estava na água para resgatar os corpos das vítimas do naufrágio, quando uma mão encostou nele quando ele vasculhava o barco. O coordenador da missão de resgate é ouvido gritando, ele está vivo. A câmera então mostra o cozinheiro Harrison O'Kane, assustado, sentado no canto de um cômodo do barco onde sobrou o ar para ele respirar. O nigeriano teria sobrevivido esses dias sem comida e tomando refrigerante a 30 metros de profundidade. Os 11 colegas dele morreram no naufrágio. Depois do salvamento, o coordenador do resgate pergunta qual era a função de O'Kane no navio. Ao saber que ele era o chefe de cozinha, ele brinca. Eles sempre sobrevivem. Você é o cozinheiro. Eles não sobrevivem. Uma referência ao cozinheiro do Titanic, que também sobreviveu naquele famoso naufrágio. Ok, hows Ed? Um Austin? Um álbum eu tomando aqui, o nosso nosso alto alto alto. Um álbum eu tomando aqui. Tudo bem!